E agora, você fala desse lugar que a gente percebe que tem muito sentimento, até quando você está falando, mas há dificuldades de manter o projeto, há dificuldades, quais são elas, e contar um pouquinho para a gente, para a gente entender mesmo o que é que se passa por trás, porque a gente, enquanto o público, chega lá, vê vocês cantando, todo mundo dançando, todo mundo massa, Não imagina o trabalho, só que a gente não sabe, quem vê close não vê corre, a gente não sabe como é que ocorre muitas vezes, conta um pouco, até para chamar atenção, assim, de quem estiver assistindo, né, para que comece a reforçar isso, e comece a ajudar mais esses projetos. Sim, bom, o Paredão, ele sempre acontece aos domingos, porque antes do nosso querido prefeito tirar, o domingo era meia, então, ele acontecia aos domingos por ser meia, e sempre começa às três da tarde e até às nove da noite, para as pessoas irem em volta de ônibus, e ele acontece também sempre na periferia, para fortalecer o comércio local, para que pessoas da periferia possam também interagir com essa galera. É sempre um bairro diferente ou... Geralmente é. Ou em São Caetano? Não, em São Caetano não aconteceu ainda. Ah, não aconteceu. Em Pernambués, os bairros que geralmente eram fixos, né, Pernambués, Cangial e Santo Antônio Arendo Carmo, que foi onde a gente saiu da periferia e fez a zoada lá para eles e saímos incomodando Deus e o mundo. Até expulsos, fomos pela polícia já. Sério? Na casa do Lafrida. Onde foi isso? Na casa do Lafrida, no Santo Antônio Arendo Carmo. O que houve lá? É, teve um, assim, tipo, muito, 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 muito grande número de denúncias pelas pessoas do bairro. É um bairro, além de residencial, é um bairro de velho, né, um bairro bem velho de Salvador. Então as pessoas se incomodam com qualquer coisa ali, que seja fora da rotina deles. E aí veio um monte de LGBT preto invadindo um bairro com música, tocando alto, enfim. Chamaram a polícia, a polícia chegou aí. Sim, a polícia sempre ia nas edições, sempre vai, né, em todas as edições. Ela vai, vê que tá tudo ok e vai embora. A Sucum vai, vê que tá tudo ok e vai embora. Mas a gente sempre incomoda alguém por onde a gente passa. Que louco, hein? Mas nesse dia eles chegaram a acabar com o evento? Sim, porque a casa não tinha, não tinha a varar pra funcionar daquela forma. E pelo número de denúncias mesmo, que foi muito grande. O policial foi até gentil, conversou, não pediu pra, não, tipo, não encerrou a festa. Ele pediu que encerrasse, pois se não encerrasse eles iam invadir. Ou seja, encerrou querendo ou não, né? É. Tchau, tchau.